Tô escutando o passo, eu tô escutando o passo. Caracudim! Tamo em casa. Ai, otário! Cadê a... do bicho? Ali, ele, ó. Eu sei que vocês são entusiastas de jogos de terror. E eu também sei que vocês gostam de um bom mistério. Então, eu tava dando uma olhada pela Steam e eu encontrei esse jogo que se chama Reverem. Ih, eu resolvi jogar porque o jogo lembra muito Five Nights at Freddy's. Tá em espanhol aqui, ó. Esse é o regolê. Tá, é claro que não tem energia elétrica, dá? Eu tenho que... Ah, tem um generador. Tem um gerador, mas eu tenho que ligar ele. Mas antes eu preciso de um pouco de luz. Eu rolei o scroll pra baixo aqui no meu inventário. Basicamente, esse é um jogo point and click, mano. Eu vou usar isso aqui, mano. Aqui é uma coisa? Oh! Alguma coisa subiu adoidada aqui, mano. Como o jogo é... Ele é... Ele é point and click, mano. Eu tenho que clicar nas partes aqui pra ver onde é que eu consigo... Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma lanterna. Tenho uma lanterna e um isqueiro. Beleza. E tenho aqui, ó, um jornal. O jornal tá dizendo que tem um desaparecimento estranho de todos os membros da igreja de Santo Agostinho. Eu tenho 18 anos. O que significa que eles tinham que me deixar sair. Eu finalmente posso voltar pra minha igreja. E começaram a me lembrar como é que as pessoas se chamavam o desaparecimento misterioso de todos os membros da igreja de Santo Agostinho. Tá, então falaram sobre o desaparecimento. Aqui as notas, ok. Ai, cara, aliás, que é a pausa. Eu consigo vir pra esse lado aqui da tela? Não consigo, irmão. Aqui tem uma chave, mas eu não consigo chegar na chave. Aqui tem fusíveis. Uma série de coisas aqui nos fusíveis. Mas tá trancado. Aqui tem... Eu preciso de mais fusíveis se eu vou deixar esse gerador rodando. Todos são iguais. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Todos são iguais. Tá, eu não entendi muita coisa, mas tudo bem. Vamos sair daqui. O que que é isso aqui? São relógios. E aqui tem escrito código. Passcode. Dois tracinhos. H, sei lá, mano. Não sei. Beleza. Todos são iguais? Então eu vou fazer o seguinte. Será que esse número se refere a isso aqui? Tipo, ó. Aqui 0, não sei. Um, um, dois, dois. Aqui é o um. Calma aí. Dois e meio. Dois, certo? 0,5. É isso? Não. E 2,5. Não, calma aí, rapaz. É pra olhar aqui. Um, dois, três. Quatro, dois. Dois e meio. Eu acho que é isso. Y, N, W, O. H. Calma. H. E isso aqui seria o quê, velho? Calma aí. Será que é... Pera aí, rapidão. Falaram todos são iguais. Eu consigo abrir isso? Eu coloquei aqui algumas coisas? Mas nada aconteceu. Aqui, ó. Eu acho que cada ponto desse é um, dois, três, quatro, cinco. Eu não tô entendendo, mano. O dilema. Cara, esse jogo é muito difícil mesmo, velho. Pera aí. Aqui tem os fusíveis. Pra cima, pra... Pra cima, pra baixo, pra cima. Pra cima, pra cima, pra baixo, pra cima. Será que aquilo ali é alguma... Ai, caralho. Que susto, mano. Será que aquilo ali é alguma... Alguma forma de... De password, mano? Porque aqui eu preciso de fusível. Eu só consigo resolver isso aqui com fusível. Aqui, eu também não sei como é que eu vou poder resolver. Tá vendo essas letras aqui, galera? Eu vou tentar formar. Isso aqui é um N. Tá vendo? Então, talvez aqui seja um N. Qual é a letra? Acho que um Y. Acho que isso aqui é um Y. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que eu entendi pra caramba, velho. Ó. Isso aqui seria um Y. Certo? Isso aqui seria um H. Ó. N, Y, H. W. N, Y, H, W. Eu acho que é assim, mano. Deixa eu ver. N, Y, H. Fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisa em algum lugar. Eu fiz alguma coisa em algum lugar. Então, eu coloquei N, Y, H. Ai, e ligou um fusível aqui. Pronto. Ligou esse fusível. Então, N, Y, H, W. Seria... Exatamente. Fala não. Não! Calma aí, calma aí, irmão. Calma aí, porra. Não, 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 não. Ó, vocês viram ali subindo no fundo, mano? Olha o bicho ali, mano. No cracodinho. E aí? Eu tenho... Ó, aparentemente eu tenho que fechar essa porta até o... Fecha! Caralho, isso vai ser FNF. Isso vai ser FNF. Eu vou ter que achar o cracodinho. Só não me dá um jump scare, irmão. Por que você não tranca essa porta, filho? Me responda a seguinte questão. Por que esse bicho apagou as velas? Beleza, beleza. É só acender as velas aí. Beleza. Beleza, beleza. Eu não entendi. É, tem várias coisas que a gente não entendeu nesse game. Agora eu consigo vir aqui... Ligar a lanterna pra procurar o... Crac, crac, cracodinho. Dananana. Beleza. Cracodinho não tá aqui. Será que a cracodinho tá aqui, mano? Tá merda. Eu não vou conseguir jogar essa aqui, não. É sério. Zero condições. E como é que eu fecho a porta? Ah, eu clico e fecho a porta. Beleza. Então, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, ó. Eu tenho que pegar aí. Eu tenho que levantar alguma coisa aqui, ó. Uma sequência de coisas aqui. E dar um start pra conseguir, de certa forma, fazer alguma coisa acontecer, tá ligado? Então, vamos lá. Tô escutando o passo. Eu tô escutando o passo. Cracodinho! Tamo em casa. Ai, otário. Haha. Fala dele. Fala dele pra ver se ele não consegue desvender mistério e ainda meter o cracodinho pra fora daqui, mano. É isso aí. É simples. É luz, cara. Vamos lá, mano. Eu tenho que... Ó, todos são iguais. Então, eu tenho que fazer isso aqui, todos pra cima e dar um start? Não. Me lasquei, né, mano? Cracodinho! Cracodinho tá aqui. Cracodinho tá aqui. Rapaz, se isso aí não é o cracodinho, que porra é essa? Tem carro passando e tem um lugar, um terreno baldio desse aí cheio de monstro? Onde eu tô? Que porra é essa? Onde é que eu tô, mano? Tá. Eu tenho que prestar atenção no seguinte. 1, 2, 3, 4. Tem quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Sim, tem 5 coisas aqui, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 negócios aqui. Eu tô com medo. Caralho, cadê o cracodinho? Será que ele tá do outro lado, mano? Ele deve tá aqui, mano. Cadê a porra do bicho? Ali, ele, ó. Não! Ah! Não! Cara, então eu vou ter que tentar de... Isso tem algum checkpoint, mano? Porra, não tem. Será que gerou automática? É, gerou tudo errado agora. Vai gerar tudo de novo, mano. Então toda vez que eu morrer, o jogo vai gerar... Acertei. Beleza. Toda vez que eu morrer, H, Y, Y, Y. O jogo vai gerar novamente o puzzle. Não é possível, menino. Eu sou palhaço, né? Eu sou palhaço. Beleza. Eu acho que esses 5 negócios aqui... Calma, irmão. Vai com calma. Como é que eu dou um zoom desse aí, irmão? Eu queria saber como é que eu dava um zoom, mas também não tem como. Eu não posso ficar apontando a antena pro cracodinho, velho. Ah, entendi. Eu tenho que fechar a porta pro cracodinho andar, mano. Saquei pra caramba agora. Então eu tenho que fechar a porta pra ele andar e depois eu me viro. Entendi. Agora eu tô mais preparado psicologicamente, pô. E eu acho que eu sei qual é a senha, mano. Eu acho que a senha disso aqui... Eu acho que a senha desse painel aqui tá aqui, ó, mano. Pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Calma aí. Pra baixo, pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra baixo, pra cima. Pra baixo, pra cima. Falei o quê? Eu falei o quê? Antes sai daqui e vai olhar a porra do cracodinho pra ver se ele não tá aqui, mano. Não, não é pra fechar a porta não, meu nome. Não é pra fechar a porta não. É pra ver se o cracodo tá aqui, mano. Aqui e do outro lado, tá ligado, mano? Que ninguém quer visitas, tá ligado? Entendeu o que eu quis dizer? Vamos lá. Eu abri aqui, peguei um cooler e uma nota aqui, ó. Uma nota com símbolo. Eu vou pegar isso aqui e vou ter que ler, né, mano? Rapaz, tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Sai, volta aqui. Vem na porta, porra. Faz o que eu tô dizendo. Pelo amor de Deus. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Eu não posso morrer, porque se eu morrer, não tem checkpoint. Aí eu mamo. Tá ligado? Ali, ali... Irmão, não tô gostando dessa porra, não. Eu tô sob pressão, irmão. Ou eu faço a porra do puzzle, ou eu faço o... Giggle. Entendeu? Os dois não dá. Os dois não dá aqui, ó. Só quero oferecer a eles, mas eles não conseguem chegar até isso. Isso é um pecado pra mim? Tô esperando passar a eternidade com a minha família. Esperar a eternidade pra passar com a minha família é um pecado? Quase todo mundo saiu. Eu não vou conseguir ler essa porra, mano. Porque o Caracudim vai tá aqui. Eu sei que ele vai tá aqui, mano. Em algum lugar, a qualquer momento, ele vai pular na minha cabeça. Beleza? 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 Em algum lugar, a qualquer momento, blá, 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 blá. Vida da morte da morte. O cara não falou nada com nada. Não me ajudou em porra nenhuma, mano. Isso aqui é só uma nota. O que que eu tenho que fazer aqui, ó? Ah, eu peguei uma porra de uma chave. Eu peguei essa chave, essa chave. Calma aí, meu irmão. Eu tenho que pensar... Vem aqui. Abre aqui, irmão. Usa a chave. Usa a chave, meu irmão. Abre. Pega aqui. Usa essa chave. Isso aí. Clica aqui. Calma aí. Demorei demais. Tenho que procurar o Caracudim. É demorar procurar o Caracudim, meu irmão. É simples. É simples. Demorou. Ali, ele. Cês viram ele a baixada ali? É essa trepa aí que você tem que se ligar, irmão. Porque daqui a pouco o cara te dá o golpe do zap. Tá ligado? E pega toda a sua conta bancária. Aqui eu posso usar essa chave. Aqui. Aqui. Pra abrir aqui. Pegar os fusíveis. Dentro desse fusível tem um negócio aqui escrito... Tem uma nota escrita aqui, ó. Eles estão experimentando agora com coisas não letais. Em pequenos animais. Como é que eu saio? Como é que eu saio do inventário, porra? Sai daqui. Sai, 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 sai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, mano. Eu fico escutando, mano. Um som de um cara literalmente chupando um house preto. É sério. É true. É true o que eu tô falando. Eu sinto... Eu, 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 eu... É isso aí, mano. O cara tá falando que eles estão experimentando, fazendo experimento em animal, mano. De forma não letal. Eu vou pegar essa aqui. Beleza. Peguei, beleza. Peguei, beleza. Tamo em tranquilo. Tamo em casa. Tamo em casa. Agora eu tenho que ver se o Cracodin tá aqui em algum desses dois lados, mano. O foda é esse. Essa lanterna miserável que não tem um raio expandido, velho. Aí eu tenho que me virar nos 30, nos reclame do Plim Plim, tá ligado? Pra simplesmente vocês entenderam o que eu tenho que fazer, né? Vamos procurar o... O Cracra, Cracodin não tá aqui. Beleza, vamos lá. Vamos, vamos aqui. Eu tenho que procurar, velho. Antes de fazer o puzzle. Ó, se liga. Vamos tentar entender esse puzzle. Tá, eu preciso de mais fusíveis pra fazer com que o gerador rode. Beleza. Mas, assim, gente. Vou fazer isso aqui, ó. Vou usar esse aqui aqui. É. Beleza. Eu já entendi. Eu já entendi o que eu tenho que fazer. Mas antes eu tenho que procurar o Cracodin e eu vou te falar... Tá, aqui não tem Cracodin. Vamos ver do outro lado. Bom, basicamente, galera, a gente vai ter que fazer o seguinte... Fecha a porta! A gente vai ter que fazer o seguinte... Ali, ó. Só vai ficar verde se a soma de todos os fusíveis aqui, ó, da linha... Não, eu não quero vir aqui, não, meu nobre. Eu quero vir aqui, ó. Se a soma de todos os fusíveis der 2.5. Então, aqui, ó. Pra dar 2.5, eu preciso de um fusível de 2. Tá ligado? Vem aqui, next, 2. Use. Vem aqui, 2.5. E aqui, ó. Eu preciso de um fusível de 0.5 pra dar... Aí, ó. Fala dele. Calma aí, meu nobre. Calma aí, meu nobre. Eu não quero vir aqui agora. Eu quero ver se o Cracodin tá aqui, mano. Vamos ver? Não tá aqui, beleza. Então, já entendemos parte do game aqui, né? Do, 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 dos puzzles. Eu consegui acender tudo. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer, véi. Será que eu tenho que ligar alguma... Ah, cliquei em Start aqui. Cliquei em Start. Consegui. Consegui. Eu acho que eu consegui passar da primeira parte, hein? Liguei o fusível e vou ligar o computador. É isso? Beleza, ligamos o PC, mano. O jogo é simplesmente um FNAF de um garoto gamer que só queria jogar seu FNAF dentro de casa, tá ligado? Cara, mas esse jogo é muito difícil, de fato, galera. Eu fiquei um tempão pra descobrir algumas coisas aqui, tá? Cara, agora que fodeu tudo, né, mano? Aqui eu ainda tenho que ficar de olho no Cracodin, não é? É, eu tenho que ficar de olho no Cracodin aqui ainda, mano. Eu espero de coração que isso seja uma porra de um checkpoint, mano. Ó, basicamente, eu acho que aqui, ó, são username e password. Ó, tem 11, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3 e NH, mano. E aqui tá quebrado, ó. Eu deveria... Ah, eu posso futucar isso aqui com alguma coisa sharp and small. Entendi, então aqui tem a senha e o username do cara, mano. Tá ligado? Deve ser I-R... Eu acho que é I-R... Calma aí, mano. Sai, irmão! Porra, pelo amor de Deus. Eu tô escutando alguém respirar, tá ligado? E o cara vai olhar a tela do computador. Incrível! Como esse brother que tá dentro desse abrigo aqui, antibomba, mano, não se prontifica em relação a esse... O pior é que a porta não fecha por fora, né? Eu não sei, mano. Foda-se. Tá ligado? Eu tô passando mal já. Vamos lá. Eu acho que a senha é I-R... D-N... I-R-D-N-H... I-R-D-N-H... Alguma coisa assim, mano. E a senha é... Pô, mas tem vários puzzles aqui agora, mano. Tem um relógio aqui em cima. Tem os monitores. Tem essa tela aqui estranha. E tem esse negócio aqui, mano. Tem várias coisas agora pra eu me preocupar, véi. Tá, beleza. Tem muita coisa na verdade mesmo. Aqui tem uma coisa... Tem mais coisa aqui. Tem uma foto de uma igreja, mano. Com os membros da igreja. Acabei de pegar aqui. Tem uma estante de livros também. Ó. Um eu acho que eu tinha visto que dava pra... Eu acho que tinha... Tem como... Ah. Tem como mexer os livros? Tem como arrastar os livros de um lado pro outro. Beleza. Então eu tenho como arrastar os livros de um lado pro outro. E isso aqui vai me revelar alguma coisa. Eu tenho quase certeza, véi. Calma aí. Eu tenho medo, mano. Que o Cracodin esteja aqui, cara. Tá ligado? Que eu não sei. Não sei se o bicho foi embora. Não sei se ele vai parar de aparecer. Tá ligado? São coisas que nem o jogo me respondeu ainda. Tá ligado, mano? Tem um quadro aqui com várias partes de evidência aqui. Vários papéis. Beleza. Então eu tenho que resolver essa série de puzzles aqui agora, mano. Eu vou arrastar todos pra um lado e depois todos pro outro. Pra ver se tem alguma coisa aqui que eu possa usar. Tá vendo? Tem uma parte da história que eu vou ler pra vocês. Depois... O Cracudo tá aqui? Não tá, mano. É, eu acho que o Cracudin foi embora, mano. Espero que isso aqui seja um checkpoint, mano. Espero que se eu morrer aqui eu não volte do começo do jogo, tá ligado? Tá bom, meu. Eu vou ficar de olho aqui no Cracudin. Basicamente, a gente vai precisar de algumas coisas aqui pra resolver esse puzzle, mano. Tipo... Ó, tem como eu interagir com esse... Calma, eu peguei um negócio aqui, mano. Peguei. Eu acabei de pegar um arame do ventilador. Então eu posso usar o arame aqui agora, ó, mano. Eu posso usar o arame aqui pra fazer alguma coisa. E tem um N4 aqui agora. Beleza. Então eu acho que o Cracudin foi embora. Eu não faço a mínima ideia. Foda-se. Arranquei a tela do PC, né, mano? Maneiro. Maneiro. Muito bom. Nota 10. Cracudin tá aqui, não tá? Beleza. Vamos pro outro lado? Também não tem nada aqui, mano. Tudo tranquilo. Eu consigo pegar isso aqui? Screen protector. No que que eu posso usar isso aqui, mano? Será que eu posso usar o screen protector aqui, mano? Não. E a Kimba? Olha. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, meu nobre. L. Calma aí. Será que isso aqui... Porra, tá difícil. L. Certo. Pan. Pan. E o L. E o L é pra onde? Ah, o L é de cabeça pra baixo. Calma aí. Assim? Não. Invertido. Assim. Abri alguma coisa aqui debaixo da mesa. Eles me deram duas coisas. Uma foto de um caribu. E um negócio aqui que eu não sei, mano. Isso aqui é um screwdriver. Com um tipo de parafuso excêntrico, mano. Eu vou ficar de olho nessa porta desse cracudim. Ele vai aparecendo, vai? Sempre. Atrasando a minha gameplay inteira. Beleza. Ele não tá mais aqui. Eu acabei de pegar uma screwdriver aqui e uma foto. Vocês vão ver aqui, ó. Nas notas, eu tenho uma foto que parece que é um cervo apodrecendo com seus chifres presos na ventilação. Ah, e tá escrito aqui, ó. AdminJosep. Tá escrito aqui, ó. J-O-S-E-S-E-P-H. Josep. Josep. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Josep. Beleza. Beleza, senhor Josep. Rapidão. Antes de tudo, a gente tem que ver se tem essa porra desse bicho vindo aqui. Porque eu não quero tomar um jumpscary e voltar pro começo do jogo. Tá ligado? É só isso que eu não quero, tá ligado? Tudo bem? Tudo bem comigo? Tudo bem comigo. Tá, então eu acho que nas fotos, a gente vai ter aqui, ó. Notes. A gente vai ter... O cara que tá no meio, olhando pra câmera. É o pai. O pai, no caso, o padre. Tá, então eu só consegui agora aqui, ó. José. Pô, a não ser que seja essa aqui a senha, tá ligado, mano? Beleza. Vamos lá. Eu vou olhar pra ver se o... O Cracodin tá aqui. E vou olhar pra ver se o Cracodin não tá aqui. Tá ligado? Que a gente tem que ficar olhando. Vocês viram ele ali. Tá ligado? A gente tem que ficar olhando. Porque se ele aparecer aqui e eu voltar no começo do jogo, eu vou ficar muito tristonho com todo mundo. Beleza. Eu consegui o administrador, que é José. E o relógio eu consigo mexer. Eu consigo mexer o relógio, mano. Então, possivelmente, eu tenho que encontrar, de alguma forma, um horário em algum lugar, mano. Tá, peraí. Peraí, que eu vou tentar ver aqui se a senha é 11. Tá, eu vou tentar procurar aqui artefatos que sejam a senha do... Tá foda. Tá foda, Cracodin. Na moral, eu não posso ficar 10 minutos pensando que você já me aparece no corredor, mano. Então, eu tenho que encontrar alguma coisa que seja a senha do computador. Inclusive, tenha a parada do livro. Tá, mano. Vou olhar aqui de novo. Foda-se, tô com medo. Tá. Será que aqui é a sequência de livro, mano? Não é possível. Tá, eu vou tentar procurar aqui na sala alguma coisa que seja pra resolver esse puzzle do horário. Aqui eu consigo abrir, mano. Rapaz, eu pensei que tinha alguma coisa ali naquela ventilação. Juro pra vocês, mano. Eu pensei que tinha alguma coisa naquela ventilação, mas era só a sombra. Eu acho que aquela chave de fenda, né? Aquela screwdriver ali vai servir de certa forma pra gente resolver isso aqui, ó. Eu venho aqui, uso isso aqui aqui e abro essa ventilação. É isso, mano? Ó, tem marca de mão aqui. Foda. Foda. Foda, meu nobre. E aí, irmão? Tem um demônio ali que eu não faço a mínima ideia do que seja. Só sei que tem. Vocês mesmos viram, porra. Aqui, ó. Irmão, eu posso usar isso aqui? Não consigo usar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Eu não vou interagir com o Satã hoje. Tá ligado? Mas eu tenho que encontrar outras partes do puzzle. Porque ali... Será que ali eu tenho que passar por ali, por dentro, irmão? Será que aquela porra vai entrar pelo duto? Não é possível, irmão. Eu tenho que procurar. Será que aqui... Peraí, mano. Eu vou ir procurando aqui e vou tentar resolver esse puzzle das televisões. Véi, como é que eu não consigo usar o... O negócio ali, véi. Eu tenho que usar aquele esquerdo ali naquela teia de aranha. Com certeza, cara. Não faz sentido eu não usar o esquerdo aqui. Eu vou tentar de novo, véi. Porque, tipo, não faz sentido algum. Reach inside. Relaxa aí, viu, meu nobre? Relaxa aí. Relaxou. Você não vai me dar um jump scare, hein? Ai, caralho. Pelo amor de Deus. Não chega muito perto desse satanás, não. Viu? E use... Que me. Ele foi embora. Calma. E o boneco falou, fogo, amo. Beleza. Ai, caramba. Eu achei uma parte de uma cruz. E tem uma nota aqui, mano. Mas eu quero voltar. Se você voltar, meu nobre. Porque a gente tem outro problema, além desse satanás que tá aqui dentro da ventilação, né? Que é o cracodinho que deve estar do lado da porta. Tá já falando... Ei, meu irmão. Tudo bem? Boa noite. Ah, eu fechei. Porra. Cara, inteligência. Esse aí é dos meus. Esse aí. Porra. Porra, meu nobre. Parabéns. Cara, tá. Porra, aquilo ali falou. Não. Hoje, não. Gostei. Eu gostei. Eu gostei de saber. Mentira, que tem outro monstro. Ah, ah. Beleza. Então, aquele bicho ali que caiu de cima, não gosta da luz. Espaço, eu olho em cima. Aqui, eu procuro o cracodinho. Tá ligado? Pera aí. Muito bicho, irmão. Muito bicho, irmão. Não tô gostando nada disso. Espaço, eu procuro saber cadê o satanás. É? Ah, é. Beleza. Não tem nada aqui. Cês tão vendo? Não tem nada aqui. Beleza. Eu desço. Ah, não vou conseguir resolver. Como é que os caras fazem, porra? Um jogo assim, mano. Literalmente, isso aqui é um FNAF. Extreme. Foda-se. Tá ligado? Beleza. Então, aqui eu tenho que encontrar o outro password do cara. A senha do cara, mano. Aqui tem metade de uma cruz e aqui tem... Não! Será que eu volto tudo de novo? Não, beleza. Eu só volto dessa parte aqui. Eu só volto... Como é que essa porra do cracodinho tava aqui já, mano? Ai, eu voltei tudo de novo, mano. Porra. Galera, eu vou fazer o seguinte. Essa vai ser... Eu acho que é o capítulo 2 de Reverie. Se vocês gostaram desse jogo, querem que eu traga mais desse jogo aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o like e comentar aí embaixo bastante, hein? E se vocês não se esqueçam do canal, se inscrevam que eu tô na segunda, quarta e sexta. Tem vídeos novos aqui. Eu vou ficando com o episódio 1 de Reverie aqui. Se vocês querem ver o episódio 2, não se esqueçam de comentar e deixar o like. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu! Falou!